Olá amigos do programa Luiz Gibeiro, vamos aos principais destaques do programa na versão aqui na internet para falar da inauguração de mais uma UPP, a 33ª UPP, Serro Corá Cosme Velho. O local é estratégico, Cristo Redentor, tem a jornada também, o Papa vem ao Rio de Janeiro, tudo isso foi levado em consideração para a inauguração da UPP. O controle é até fácil ali, ali em questão de drogas, pelo que nós ouvimos hoje, ali é mais assalto, roubo, pega o carro e corre para a comunidade. Agora vai roubar lá e vai correr para onde? Pode correr até para a comunidade, mas aí a UPP está lá, prende o cara. É esse o sentido da UPP, além desse ponto estratégico que eu já comentei. Agora, para dizer que o secretário Beltrame, ele comentou também sobre a revisão na maioridade penal, os menores infratores, claro, depois do episódio que aconteceu, o último agora, tem uma investigação, de um turista na Rocinha que foi baleado. O Beltrame, portanto, ele é a favor da revisão, é mais uma voz nesse processo. Só que o espectador pode estar perguntando, Luiz Ribeiro, como é que está essa discussão? Ninguém debate nada, debate sim. Aqui, às vezes, a informação não chega com clareza, mas eu queria trazer informação para vocês que, sobre a redução da maioridade penal, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, CCJ do Senado, está debatendo a possibilidade da redução da maioridade penal. Nós estamos já com a primeira audiência e serão três audiências públicas que abordarão o tema. Então, três audiências e aí vamos ouvir todos os lados, mas pelo menos a sociedade não fica com a ideia que ela se manifesta no sentido de debater o tema, da redução da maioridade penal ou, então, o aumento da medida que o infrator pode sofrer. E fica com a ideia de que nada acontece no país, que o debate não avança. Avança sim, empresário, espectador, a CCJ, repito, do Senado. São três audiências públicas que nós vamos acompanhar o resultado das audiências, qual é a tendência e vamos trazer para vocês aqui na tela da internet. Enquanto marcado, obrigado e tenham todos um forte abraço.